AQUELES DE NÓS AQUELES QUE CONHECEMOS BEM ESTA ZONA NÃO TEMOS DUVIDA DA SUA BELEZA E DO SEU POTENCIAL A OFERTA TURÍSTICA QUE O TERRITÓRIO DO RIO MINHO TRANSFRODERIZO OFRECE É UNA OFERTA ORIXINAL E DE CALIDADE POR ISO HOXE É UN DÍA TAN IMPORTANTE PORQUE POR FIN ESSA OFERTA VA ITER UNA MARCA A ALTURA NÓS TEMOS UNS VALORES ENDÓXENOS DO TERRITÓRIO QUE TEMOS QUE POTENCIAR ESES VALORES ENDÓXENOS TEMOS QUE EMPAQUETALOS E POÑERLE UN LAZE E ESTE PAQUETE E ESTE LAZO É O QUE PRETENDE SER A MARCA RIO MINHO NÓS TEMOS QUE AO ASOCIAR E AO POTENCIAR UNA MARCA TURÍSTICA TIVEMOS ESA FELICIDADE TERJÁ UN PRODUTO QUE JÁ DE SÍ TINHA UN VALOR EXTRAORDINÁRIO SOMOS DOS DIVERSOS PERO QUE CONVERSEN NO MESMO PROXETO COMÚN EN CREAR UN GRANDE ESPACIO DE DESENVOLVEMENTO MÚS TENHA UN VALORES ENDÓXENOS MÚS TENHA UN VALORES ENDÓXENOS MÚS TENHA UN VALORES ENDÓXENOS